Eu queria cantar duas canções mais ou menos recentes, eu fiz de parceria, escrevi as letras e eu queria convidar meu parceiro nessas canções que está aqui comigo, o violonista, guitarrista, compositor e jogador de futebol, Vinicius Cantuária. Que nobreza você tem? Que seus olhos vão além, que uma noite faz o bem e nunca mais. É que salva de sonho e sonho, e não quebra a telha, e passa através do amor, e não se atrapalha, e cruza o rio, e não se mora. Que nobreza você tem? E não se atrapalha, e cruza o rio, e não se mora. E não se atrapalha, e cruza o rio, e não se mora. Amém. 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 Amém.